Olá, quinto ano! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de adequação pedagógica. Eu, vocês já conhecem, né? Eu sou a professora Suellen. E antes da gente iniciar, vamos para aquele nosso recadinho do início da aula, né? Quem vai dar esse recado para a gente é a Lia. Vamos ver? Olha lá, a Lia está nos mostrando a importância de lavar bem as mãos. Vamos esfregar bem as palmas, entre os dedos, os punhos. E não esqueça, após a lavagem das mãos, você tem que passar o álcool em gel, ok? Então, agora vamos para a nossa rotina. Vamos ver o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Nós vamos organizar os nossos materiais de hora em hora. O que será, hein? Medidas de tempo, é o nosso conteúdo de hoje. Teremos a nossa atividade e também teremos os nossos desafios. Então, agora vamos organizar, né? Separar os nossos materiais. Você vai precisar de um caderno ou folha para registro, lápis, borracha e apontador. Eu vou dar um tempo para você organizar esses materiais e já já eu volto. Música 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 Organizar os materiais, tudo separado. Então, agora nós vamos para o nosso registro. Lembrando que é muito importante que você esteja fazendo todos os registros das aulas, pois assim você terá acesso a esse material quando você precisar. Então, vamos lá. Você vai colocar a data de hoje, dia, mês e ano, aula de matemática. Vou dar um tempo para você fazer esse registro e já já eu volto. Música 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 Fizeram o registro? Música 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 Vamos ver, vamos escutar agora, vamos ler juntos a parte de uma história. A história, o nome dela é De Hora em Hora, da Ruth Rocha. Eu separei uma parte para vocês. Vamos ver, vamos ler juntos? Então, vamos lá. Um dia, Marcelo perguntou, o que é Vézora, mãe? Vézora, Marcelo? Sei lá. A Gabriela, indagorinha, diz que é Vézora. Não, Marcelo, não é Vézora, é Ver as Horas. Ver que horas são, que horas são do dia. E como é que a gente faz isso? E como é? Que podemos saber que horas são. Nós usamos alguns instrumentos. Nós usamos o calendário para saber o dia, o mês, o ano. Usamos o relógio para saber que horas são. Olha aí, já estamos respondendo a pergunta do Marcelo. Mas, há muito tempo atrás, nós usávamos a ampulheta. Será que você já viu uma ampulheta? Eu trouxe hoje para mostrar para vocês. Quando a gente gira, olha só, está vendo que vai caindo a areia? É o tempo que está passando, é uma contagem. Aí, geralmente, a gente pode estar fazendo algo, ter um tempo para fazer algo, e a areia vai caindo, o tempo está passando até cair toda a areia. Para fazer uma nova contagem, você vira a ampulheta e a areia começa a cair novamente. Olha só que legal. Tem areia dentro e a areia vai caindo. Você já conhecia? Já tinha visto a ampulheta? Muito legal, não é? Olha só. Vamos esperar cair toda a areia. Olha só, está terminando. Terminou. Acabou o tempo. Bem legal, não é? Mas nós temos, lembra da pergunta do Marcelo, como nós podemos saber que horas são? Nós temos os relógios. E eu trouxe alguns modelos aqui diferentes de relógio para vocês. Este primeiro relógio é o relógio de bolso. Este eu acho que você não conhece porque ele é antigo. Por isso que ele se chama relógio de bolso, porque ele é pequeno e ele era colocado dentro do bolso. Olhem como ele é antigo, pelos detalhes. Este relógio dificilmente a gente encontra. Pode ser que você veja em algum museu, porque ele é muito antigo. É um relógio lindo. E ele muitas vezes tinha alguns detalhes em ouro. Imagina que bacana ter um relógio desse. E ao lado dele, nós temos o relógio despertador. Será que você tem um desse na sua casa? Eu não tenho, mas eu emprestei de uma colega para trazer aqui para vocês. Você programa ele, porque atrás ele tem como se fosse uma chavinha. E você programa ele para despertar na hora que você precisar, no momento que você decidir. Está vendo aqui que tem como se fosse um sininho? Ele vai batendo nos dois. E ele fica tremendo, faz um barulho bem alto. Na TV, em alguns desenhos, a gente observa que tem, geralmente aparece o despertador. Mas este aqui não está funcionando, porque ele é antigo. Mas este é o modelo do relógio despertador. E vai, ele faz um barulho bem alto. Mas aqui ele não está funcionando. Mas então, este é o relógio despertador, programado para despertar. Vou deixar ele aqui, do ladinho. E também, nós temos o rádio relógio. Será que vocês já viram, conhecem um rádio relógio? Por que será que ele tem esse nome? Rádio relógio. Porque além de relógio, ele também é um rádio. A gente podia escutar várias rádios nele. Até quando ele tocava para despertar, já entrava a rádio junto. E ele tem vários modelos. Hoje é mais difícil de encontrar, porque ele também é mais antigo. Eu tinha um, faz tempo. E eu trouxe aqui modelos, dois modelos de rádio relógio para vocês. Este é um dos primeiros, que ele é maior. Olha só, daí aqui, ficava aparecendo o horário. E aqui, do ladinho, era a rádio, que você buscava rádio. E aumentava também o volume. Era muito legal ter esse rádio relógio. Este é um modelo mais antigo, um dos primeiros. E tem um modelo, um dos últimos que saiu. Que ele foi um pouco menor, porque com o tempo, ele foi diminuindo. Igual o celular, ele começou grande e foi diminuindo. E este é um outro modelo de rádio relógio. Veja como ele já é menorzinho. Mas aqui também, apareceu o horário. E aí, já não rodava mais. Eram botões. Que a gente apertava para trocar a rádio e programar para despertar. Olha a diferença. Já foi mudando o tamanho, né? Então, este é outro modelo de rádio relógio. Mas, atualmente, e hoje, ao lado do rádio relógio, nós temos o relógio do celular. Que é o que hoje em dia, atualmente, é o que nós mais utilizamos. Porque já está na tela do celular. Como vocês podem ver, já tem o horário e o dia e o mês. E também, muitas vezes, já tem como estar o tempo, a temperatura, já na tela do celular. Então, nós temos tudo na tela do celular. Então, hoje, nós usamos como relógio o nosso celular. Que esse, com certeza, vocês veem todos os dias, né? Mas, nós temos formas diferentes de ver. No rádio relógio, vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, ali, primeiro, vai, aqui, no segundo, aqui, vai os minutos. Olha ali, no segundo, vai os minutos. E na primeira parte, ali, vai, vão as horas. Então, primeiro ali, vai as horas, vão as horas. E depois, ao lado, os minutos. Viram? Primeiro, são as horas e depois, os minutos. Que é o relógio digital. Nós chamamos de relógio digital, a hora digital. Mas, nós também temos o relógio analógico. E eu trouxe dois modelos aqui para vocês. Sempre, quando a gente vai visitar algum familiar, um parente, sempre tem um relógio na parede. É mais conhecido como relógio de parede. Mas, é o relógio analógico. Esse é um dos modelos do relógio. Na escola, também, nós temos esse relógio, né? Olha só. Esse é um dos modelos de relógio analógico. Esse aqui. Mas, também, eu trouxe um outro modelo de relógio para vocês. Maior. Esse é redondo. Esse eu emprestei de uma professora para trazer para vocês. Esse é maior, né? Também conhecido como relógio de parede. Então, esses são os dois modelos de relógio analógico. Mas, tem vários e vários relógios. Sempre na casa de alguém que nós visitamos, tem um relógio desse na parede. Mas, para a gente poder ver as horas, os minutos, nele é diferente. O ponteiro maior... O ponteiro menorzinho... Vou mostrar primeiro o menor para vocês. O ponteiro menor, ele marca as horas. O ponteiro maior, ele marca os minutos. E esse ponteiro vermelho que nós temos ali, bem fininho, ele marca os segundos. Então, olha lá. O ponteiro pequeno, menor, ele marca as horas. O ponteiro maior, ele marca os minutos. E o ponteiro vermelhinho, ali, bem fininho, ele marca os segundos. E na cidade de Curitiba, você sabia que nós também temos um relógio? Nós temos vários relógios em pontos turísticos. Mas, tem um ponto turístico da cidade de Curitiba, que nós temos um relógio na grama. Ele é conhecido como relógio das flores. Ele fica no Largo da Ordem. É bem bonito esse relógio. E diferente, né? Porque é um relógio que está na terra. É um relógio na grama. Por isso, ele é conhecido como relógio das flores. Está localizado em um ponto turístico aqui em Curitiba, o Largo da Ordem. Bem legal, vale a pena conhecer. E como nós temos, o tempo vai passando, nós temos os períodos do dia. Manhã, tarde e noite. Assim, nós podemos saber que o tempo está passando, pois nós temos hora de acordar, horário de almoçar e horário que nós vamos dormir. E eu vou apresentar aqui para vocês a rotina da manhã, a minha rotina da manhã. Tudo o que eu faço pela manhã aqui com vocês. E vocês vão acompanhar junto comigo aqui no relógio. Então, vamos lá? Pela manhã, às sete horas, eu acordo. Lembram qual era o ponteiro das horas, para a gente saber as horas e o dos minutos? O ponteiro menor é o ponteiro que marca as horas. E o ponteiro maior, ele marca os minutos. Então, eu acordo todo dia às sete horas. Então, qual é o ponteiro que eu vou mexer agora? É o menor. Então, eu vou levar o ponteiro menor até o número sete, porque eu acordo às sete horas. E vou levar o ponteiro maior até o número doze. Esse é o horário de sete horas. O horário que eu acordo. E às sete e meia, eu tomo o meu café. Então, o ponteiro menor, ele vai continuar no número sete. E o relógio, ele tem um sentido. Ele vai sempre no mesmo sentido, o ponteiro vai girar. Então, eu vou levar o maior até o número seis. Esse é o horário de sete e meia. Às oito horas, eu vou para o meu trabalho. Então, agora, a gente precisa mudar o ponteiro. Qual ponteiro nós vamos mudar? O ponteiro primeiro aqui, o ponteiro menor, porque nós precisamos marcar oito horas, que é o horário que eu vou para o meu trabalho. Então, o ponteiro menor, que marca as horas, eu vou colocar no número oito. E o ponteiro maior, eu vou levar até o número doze. Oito horas, ok? E às dez e meia, eu tomo o meu lanche. Então, a gente vai pegar o ponteiro menor e levar ele até o número dez. Que a hora é dez. E depois, para marcar os minutos, eu vou levar o ponteiro maior até o número seis. Dez e meia. O horário que eu tomo o meu lanche. E às doze horas, ao meio-dia, é o horário do meu almoço. Então, eu vou levar os dois ponteiros juntos para o mesmo número. Olha só. Primeiro, doze horas. Então, eu vou levar o ponteiro menor até o número doze. E o ponteiro maior, ele também vai até o número doze. Este horário é meio-dia. Vai até o número doze, mas nós falamos meio-dia. Este é o horário que eu almoço. Os dois ponteiros estão juntos no número doze. Então, é meio-dia. Ok? Então, essa foi a minha rotina aqui que eu apresentei para vocês. E agora, nós vamos ajudar os nossos estudantes que eles têm alguns compromissos. Então, a gente precisa ajudá-los a marcar o horário. Então, vamos lá? Então, a Ana precisa levar o cachorro na casa da avó às oito horas. Como que nós podemos ajustar? Como ficam os ponteiros no relógio analógico? O ponteiro menor vai ficar no número oito. E o ponteiro maior, que marca os minutos, ele vai ficar no número doze. Então, nós já acertamos ali. Oito horas, a Ana vai levar o seu cachorro para a casa da sua avó. Mas e aqui no nosso relógio? Vamos ver como ficaria aqui no nosso relógio? Lembram? Ponteiro pequeno marca as horas. A Ana precisa levar o cachorro dela para a casa da avó às oito horas. Então, o ponteiro menor, nós vamos levar até o número oito. E o ponteiro maior permanece no número doze. Então, oito horas. Já ajudamos a Ana a marcar o horário certinho para ela não esquecer. Agora, vamos ajudar o Caio no compromisso dele. A mãe de Caio marcou uma consulta médica para ele às dez e meia. Vamos programar seu relógio digital para despertar? Então, agora, a gente precisa marcar no relógio digital. Não é no relógio analógico com ponteiros. Lembram que eu comentei com vocês? Primeiro, aqui, nós colocamos a hora. E depois, nós colocamos o minuto. O Caio precisa ter a consulta médica do Caio é dez e meia. Então, aqui, na primeira parte, nós colocamos a hora. Número dez. E na segunda parte, os minutos. Número trinta. Então, já programamos o relógio do Caio. Dez e meia é o horário da consulta do Caio. Primeiro, a hora. Depois, os minutos. E agora, nós vamos ajudar a Isa. A Isa também tem um compromisso. Isa precisa ir ao mercado. Meio dia. Vamos ajudá-la a marcar o horário no relógio digital? Vai igual o Caio. Nós também vamos marcar no relógio digital. Não vai ser no relógio analógico. Então, o horário dela é meio dia. O mesmo horário do meu almoço. Lembram da minha rotina da manhã? Então, nós vamos colocar primeiro o número doze. Que é a hora. E depois, nós vamos colocar dois zeros. É o horário de meio dia. Então, primeiro a hora. Depois, os minutos. Então, meio dia é o horário que a Ana precisa programar o seu relógio digital. Mas e se a gente fosse colocar esse horário aqui no nosso relógio analógico? Será que vocês lembram o horário do meu almoço? O ponteiro pequeno, menor, vai até o número doze. E o ponteiro maior permanece. Os dois ficam juntos no número doze. Assim, ficaria no nosso relógio analógico. E no digital, doze, como nós ajudamos a Lia ali. Viu como é diferente? A Isa, olha, eu falando da Lia. A Lia vai vir agora. Então, ajudamos a Isa. E agora, vamos ajudar a Lia. Lia combinou com sua irmã um passeio na praça às nove e meia. Vamos ajudá-la a marcar o horário no relógio digital? Não, no relógio. Olha eu querendo marcar no digital. Nós vamos marcar no analógico agora. Até eu me confundir. Então, vamos lá. A Ana precisa estar nove e meia no compromisso dela. E agora? Qual número nós vamos colocar o ponteiro menor? Nove e meia é o horário da Lia. Então, o ponteiro menor vai ficar no número nove. E o maior no número seis. Nove e meia. É o horário do compromisso da Lia. Então, o ponteiro menor no número nove. E o ponteiro maior no número seis. Nove e meia. Já ajustamos o relógio para Lia não esquecer. Ajustamos o relógio analógico, que é o de ponteiros. E agora, nós vamos fazer uma brincadeira aqui um pouquinho para a gente saber se a gente realmente vamos ver se nós aprendemos a ver as horas. olha lá que horas são. Então, vamos ver se a gente aprendeu. Observe os ponteiros. Olha lá que horas são. Observe aonde estão os dois ponteiros. Lembram do horário do meu almoço? Olha lá, os dois ponteiros estão no número doze. Então, é meio-dia. mas nós temos que marcar no relógio digital. Nós olhamos no relógio analógico os ponteiros, mas vamos registrar no relógio digital. Então, primeiro, nós colocamos as horas. Número doze. E depois, os minutos. Os dois zeros. Meio-dia. Olha a diferença como fica no relógio analógico e depois, ao lado, no relógio digital. digital. Então, é que horas são? Meio-dia. Beleza? Então, vamos para o próximo. E agora, que horas são? Observando os ponteiros do relógio analógico. O ponteiro menor está no número três e o maior número doze. Lembram? O ponteiro menor, ele marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos. Então, que horas são? Aqui, nós colocamos três, que é a hora e depois, os dois zeros. Então, que horas são? São três horas, porque o ponteiro pequeno está no número três e o ponteiro maior está no número doze. Então, que horas são? São três horas. Marcamos no relógio analógico com os ponteiros e também no relógio digital. Então, agora, nós vamos para a nossa atividade. Você vai registrar o horário digital de acordo com os ponteiros. Olha lá, você vai observar o relógio analógico com os ponteiros e vai colocar a hora no relógio digital. Lembrando, primeiro, nós colocamos as horas e depois os minutos. Eu vou dar um tempo para você fazer essa atividade e já, já eu volto. e já eu volto. Vamos lá. 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 Vamos lá.